Triste, e acabou o jogo do Flamengo, hoje tava continuando triste. Mas isso tem a ver com o dia dos pais? Pode ter a ver um pouco. É, né? Meu pai até agora não falou comigo. E a gente tá gravando esse programa domingo, às 8 da noite. Ainda tem umas horinhas pra ele. Eu quero saber se a dupla aí, eles tão brigando pra falar quem que é o culpado pelas imagens do último time list. Já começa com música de polícia. Porque eu quero saber se foi o pai de família ou se foi o rolo. Porque o pai de família fala que assim, ele gosta de foco automático, a culpa é dele. Ele que sentou o bagulho, e agora ele veio aqui e fala assim, ó, foi culpa dele aqui, ó. É porque assim, né, o tempo que ele tem pra ficar no WhatsApp, né, o tempo da gravação do Time Lixo, é aquele tempinho que ele tira pra ficar no WhatsApp, mandando memes. A gente já pediu desculpa, né, por atrapalhar ele. Já, já. A gente tá gravando aqui na hora que você tá conversando, desculpa, velho. Mas é assim que a gente começa o Marmitex de hoje, Cidade Azul, em homenagem ao Cruzeirão Cabuloso, ou ao Chelsea, que foi campeão da Super Pop, em cima do Vigilão. Estou em homenagem aos dois únicos casacos que eu tenho que estão lavando. Esse que é o que caiu água oxigenada quando eu descolorei o cabelo. Ah, é verdade. Tá vendo? Ele fica meio... Tem pelo de cachorro, tem caspa, né? Tem pelo de cachorro, tártaro. Eu quero saber o seguinte, você tá empolgado com o Flamengo? Que Flamengo é assim, não importa se é contra, favor, o importante é ter goleado no jogo. Ontem foi o único dia que eu não comemorei um gol do Flamengo. Porque o Gabigol pegou a bola, recebeu na frente do gol, na cara do gol assim. Aí eu falei, vai, vai, vai. Aí ele rolou pro lado, quem que tava do lado? O Vitinho. Little Vitor, aí eu falei. Vitinho. Mas, ô, o Gabigol já tinha feito dois. Já, mas aí o pessoal vem no meu Twitter, vem no meu Instagram. Fala dele agora, fala do Vitinho. Pelo amor, o Gabigol, me poupa dessa aí. Chuta da próxima vez pra não ficar recebendo mensagem. E aliás, ele falou assim, e agora? Critica mais, me critica mais, que eu continuo jogando, fazendo gol. Vai, fala mal de mim de novo. Ele é assim, né? O Gabigol, quanto mais você critica, mais ele gosta de jogar. Inclusive, ontem, é, pelo amor de Deus, né, galera? Menos, é, vamos parar com esse negócio de, é, o que eu ia falar mesmo? O que tá acontecendo na equipe aqui, é, vocês não tão vendo os bastidores dos nossos dois câmeras? Eu não sei, tá, tá, tá estranho. Eu queria ver se tivesse o Antônio Fagundes aqui. Porque o Antônio Fagundes chega no set e fala assim, One take, só cinco minutos. Ah, é? É, nem sei como é que é o Antônio Fagundes, mas assim, eu queria ver, com a equipe assim, o cara mexendo no Zap, o outro vendo o Instagram. Assim não dá, né, Brasil? Aí não dá, hein? E eu quero saber do Galão da Márcia também, porque o Galão da Márcia, eu tô sentindo aí, Magal. Mas tava na cara que o River ia perder ontem. O River tava perdendo, sei lá, quatro jogos seguidos. O River tava perdendo, sei lá, quatro jogos seguidos. E eu já sabia que o Nath ia fazer gol, porque ela ia doer e expulsaram ele injustamente. O negócio de VAR ficar voltando, você ali, ele... Eu gosto do VAR. Eu gosto bastante do VAR. Você gosta, né? Nossa. Você gosta. Ontem quando... Tranquilo, achou que o VAR fosse expulsar o Felipe Luiz? E toma um pênalti pro Flamengo ainda? Você fez até um programa em homenagear o VAR. VAR, sim, VAR Gabundagem, que foi ao ar já? Foi, foi ao ar já, essa quinta-feira. Ontem, então, já estourou no Brasil, nesse momento. Ah, estourou que nem minhas calças, é que eu não sei. Não sei o que que é, se eu tô gordo, não sei o que que é, mas eu estourei mais uma calça hoje. Será que não? É por isso que eu estouro a calça, porque tá gordo. Não tem mais calça. Não tem mais... Acasalho, não tem mais calça. Eu juro pra você que outro dia eu passei na rua com vacilo e tem aquelas lojas que deixam um negócio de campanha de agasalho. Eu quase furtei. Da campanha de agasalho. Não é furtar, é só você pedir... Posso pegar um? E o Galão é o PSG das Américas? Galão, PSG... Caraca, agora vem o Diego Costa. O Diego Costa. Acho que o Galo tem que ser os Galóticos. Galóticos. Ninguém pensou essa ainda, não? Eu acho que vai ser a final da Libertadores. Galo e Flamengo? Tem que Palmeiras e São Paulo. Tem. São times chatos. Tem, mas eu já estou querendo voltar com essa rivalidade interestadual dos anos 80 que dura até hoje. O Roberto Wright está pitando ainda. Será que dá para fazer um freela? E o Wambapé vai para o Real Madrid ou vai jogar? Ele não quer. Ele falou que não quer jogar com o Messi. Ele falou, porra, agora perde-me esse espaço aqui, né? Assim, o ídolo dele é o Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que o Wambapé é meio Enzo. Ronaldo Dutch. Ronaldo Dutch. Então ele chegou, o Messi, eu falei, não quero jogar com o Messi. Eu gosto de chegar com o Ronaldo muito melhor. Eu acho que uma temporada ele joga com o Messi. Não? Mas eu acho que se ele não sair agora, ele sai de graça. Então se os caras não vendem agora, eles não veem nada. Ah, filha da p***. Enfim, Brasil, vamos ler aqui os comentários maravilhosos que vocês sempre fazem nos nossos vídeos. Começando pelo melhor programa, né? O programa da família brasileira, que é o Time Leash. Assistindo o jogo do Flamengo, lembrei do Magal. Mais um gol do Internacional. Quem não tem pai? O Magal. Mais um gol do Internacional. Cabeça de Anão é o apelido do Magal, mais um gol do Internacional. Camisa 21, dos piores, o melhor canal, mais um gol do Internacional. Nossa, a rima é o Mano Brown, que ele conseguiu fazer uma música maravilhosa, que é a rima Magal com o Internacional 20 vezes. O que ele tá fazendo o Armindo Bolsonaro, o Chiromito? Ele do nada, ele começou a fazer assim. Ficou batendo palma. O pai de família, o que você tá fazendo? Ele metralhou nessa aí, mano. Mensagem subliminária onde tá escrito lixo lá atrás. Retornar bem, forma um 4 a 0. É mesmo? Caralho! O pessoal tá vendo aqui atrás. Tava escrito nas estrelas. Tá vendo? O jogo, a gente preparando o cenário, eu sentado e lá, guardando, guardando. Esse cara, ele tem a visão ali do alcance do Tandele. Esse cara, o cara é meio psicopata, viu? Cuidado. Comendo uma broa ou uma bronha? PQP, Magal. Eu falei bronha? E como é que é? É broa? Eu falei comendo uma bronha? Não falei isso. Vocês começaram a... O pessoal começa a inventar que eu falo coisa errada. Não, é só ser meu vídeo que tá lá. Não tá nada. Eu falei broa. É broa, né? É broa. Bate uma... Bronha? Bronha. De vago. Bronha de chocolate. Isso é coisa do Kid Bengala, Magalzão. Presta atenção. É broa. É do Kid. O Magalzão achou que o Michael tava comendo uma bronha? O que esse cara anda pedindo nas pab... Quando eu vou no seu, eu peço um cacetinho. Eu peço um cacetinho. Manteiga chega derrete. Hum, é uma delícia. Aquele pão quentinho... Hum, chega manteiga derrete. E você, Papai Noel, eu gosto mais do quê? Ho, ho, ho. Do cacetinho. O Papai Noel fala, é um cacetinho. Ho, 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 ho. Muito surreal, hein? Aqui no sul é normal, viu? Eu chego lá, quando eu vou pedir pão, eu falo assim, pô, me vê um cacetão aí, na moral, bem gostoso, bem quentinho. Aí o cara vem com pão pra mim. O Chael aqui em Goiânia, eu bebia, fumava e usava droga antes, durante e depois do jogo. Então aquela caca aí, o lanchinho dele tá tudo bem. Deu um downgrade. Porque o cafezinho é visto também, viu? É um pouquinho de salada, um pouquinho de droga. Exatamente. Ou vai falar coisa, eu me divirto gravando esse programa aqui. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Não tem um anúncio. Não ganha dinheiro. Vamos se divertir. Delbex, aproveitando a especialidade sobre anões de um dos apresentadores, que eu não sei qual ele nos citou. A minha cabeça é grande, eu acho. Acho que é isso. Toda live que eu vejo agora, eu fico comparando a minha cabeça com o do convidado. Realmente, é. E tipo assim, é uma cabeçana mesmo. Cabeçana. Fica a pergunta. Se um anão virar lobisomem, ele vira um pincher? Nossa, essa ideia é muito... Ari Toledo. Ari Toledo! 18 a 20 minutos é o tempo certo de time-list por semana aí. Fica com o protesto aí, Léo Pamonha. É o suficiente pra não ficar dependente químico, mas também não é muito pra questionar a minha serenidade. Aquele negócio que o Adriano Imperador falava, né? Pô, um atleta como eu não posso beber quatro, cinco vezes na semana? Então proibiu eu beber quatro choppins no dia? Dois lojas de vodka? Tem que dar uma anerada mesmo. Tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. É equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Um pouquinho de salada, um pouquinho de droga. Exato. Pra convidar o Denilson no programa e reproduzir a cena da cabeçada que ele leva do anão na balada. O Bagal interpreta o anão. É bom, hein? Vamos lá na Band fazer? Os caras são muito dodói. Se deixar a gente entrar na Band... Os caras são muito dodói, não tem como. Se deixar a gente entrar, eu levo você lá. Vamos fazer isso? Vamos? Alguém me segura assim. Vem cá, eu fiquei maior triste porque, porra, eu comecei a fazer o Camisa 21, né? Eu falei, caraca, vou conhecer o Denilson, conhecer o Neto, a galera que é maior resenha. Hoje em dia é na televisão, né? Poxa, vamos um dia voltar a fazer na rua? Vai ter essa? É, o dia que a vida voltar ao normal, né? Se é que isso vai acontecer... Tô começando a achar que o pai do Magal deve ser fruto da imaginação dele. Será? Não faz sentido. Será que eu pulei do penhasco, então? Meu pai falou que vem sábado pra almoçar comigo, agora. Vem de verdade? Vem. Você vai fazer história pra provar pra gente que ele existe? Vou. Vou pagar um senhor de idade. Eu sou o pai do Magal. Cara, nada a ver comigo, tá ligado? Então, Carlos Vinícius, é o seguinte. O Magal vai fazer história amanhã pra provar que o pai dele existe de verdade. Vai mostrar a identidade do nome dele. Exatamente. Pedro Fernandes, quando o Magal ligou pro pai, achei que iria falar esse número de telefone não existe. Caraca, o pessoal acha que eu não tenho pai mesmo, cara. O Nascida é onde está o vagabundo? Foi aí do quê? Do Fungo? O pai do Magal não atendeu a ligação dele no dia dos pais. Já passou da hora do Livão adotar ele como filho. Bolívia é a pessoa que menos odeia ele no mundo. Que menos odeia ele. Não é nem que mais ama, é que menos odeia. Ele tá no limite de suportar o Magal. Mas eu tô começando a pensar que eu sou bem chato mesmo, sabia? Agora. 32 anos de vida. É, eu percebi aos 43. Perguntaram pra mim, por que você não casou? Eu falei pra você responder. E ontem um cara veio falar comigo, pô, tu é mó chatão. Aí eu fiquei mais chato ainda e bloqueei ele no Twitter. Desculpa, eu vou desbloquear você. Eu sou chato mesmo, tô pensando agora. Aqui ó, Leandro Santos. Recado pro rolo e pro pai de família. Hoje o programa estava tão bom que perderam o foco. Vamos deixar os dois, chega aí. Vai lá. Quem vai começar explicando é o Oscar? Você fez aquilo que eu tava fazendo a câmera. Ó. A segunda câmera. Então quem conforta foi o pai de família. Ele colocou as câmeras aqui, foi o Oscar. Fala, Oscar. Na verdade quem acertou a câmera foi ele. Cada um acertou a câmera, né? Ó, 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 ó. Nossa, cara. A programação normal. Pede um cartão, porque eles estão aí perdendo um cartão. Pega o cartão dessa câmera agora e joga pelo mundo. Isso porque vocês não perceberam que não teve a segunda câmera, porque não tinha cartão depois. Gravou e jogou no lixo. Não tinha cartão? É. É isso, galera. A cada dez programas um deles vai não ter um cartão, porque provavelmente o Oscar não vai ter apertado o rec. Coisa bem tranquila. Tá com foco aí? O canal Camisa 21 é o ovo do vídeo. Feião, todo mal diagramado, sem foco. Parecia ser muito ruim, mas no final explode e fica famoso. Só não tem o final. Sem foco. Comentários do BTS. O rato falou aqui. Peter Griffin é gente boa demais. Peter Griffin. Parabéns pela entrevista. Bolivão fofinho. Eu queria dar um abraço na almofadinha do Guto, que é o Gutinho. Então eu dormiria abraçadinho. Eu dispenso o seu abraço. Ele falou que o abraço ele dispensa. Eu me senti meio magal essa hora. Já o Gabriel falou. Merda. Merda. Que bom ver conteúdo. É o Supla que tá comentando. É o Papito. Que bom ver conteúdo sobre vozão sem 100 canais de nicho. Ainda tá no lixo. Mas vamos do lixo ao luxo. Programa é uma porcaria. O Guto só toca e recua. Adorei. Um pouco esquizofrênico. Mas no fim eu gostei. No fim eu gostei. Quando o título não tem aspas é porque o entrevistado veio preparado. Exatamente. Quando não tem aspas é porque não falou nada demais. A aspas dele era bom dia. Guto Verreira no BTS. Abre aspas. Bom dia. A aspas dele é do Mourão. Bom dia! Bom dia! Darlan. Bolívia deitando e dormindo em cima do Gutinho fofinho. É a imagem de paz que a ONU deveria usar como bandeira. Eu também acho. Também acho. Eu acho que ia selar a paz mundial. Ficar com raiva da retranca do Guto. Obstáculo. Entrevista carismática com o Bolivão. É difícil odiar o Guto Ferreira. Nossa! Quem que odeia o Guto Ferreira tá maluco. Que missão que deve ser? Que coisa doída no coração quando você sente uma raiva pelo Guto Ferreira? Tem uns técnicos que a gente pode odiar. Eu não vou falar o nome deles. Mas assim... Quem? Ah! Você não vai falar o nome do cara. Você gosta de Metallica? Gosto. James Hatch. Caralho, é igual. Pode crer. Muito bem. Caramba, ia ser engraçado demais se levasse Givanildo Oliveira. O velho do saco. Aquele data não. Fica danoso. É, a minha calça rasgou pra tudo, né? Daquele ovo? Do ovo. Estourou o ovo. Ah, filha da p***. Porra, tá foda, viu, esse YouTube? Não recomendo a porra do canal Camisa 21. Eu tenho que lembrar pra vir assistir. Quem sabe se você, né, apertar o sininho aí e se inscrever, você vai receber as notificações do Camisa 21, viu, meu querido Matheus Mello? É isso, Magal. Não, dá um e-mail aí que a gente manda pra ele todo dia que sair também vídeo. Chega! E é o seguinte, eu quero que vocês falem aqui também o que vocês acharam do programa do Magal. Vargabundagem. E deixem sempre comentários maravilhosos que a gente vai ler aqui, né, Magal? Vamos, vamos ler aqui. Galera, se inscreve no canal, deixe seu like aí, comentáriozinho, show. Tamo junto, hein, e até a próxima. Até o Timely Segundo, aqui é nóis. Tchau.